Música Nessa semana nós lemos duas paraxiotes juntas, a paraxá Tazria e a paraxá Metsorá e as duas paraxiotes falam basicamente do mesmo assunto, uma terrível doença espiritual chamada Tzarat, essa doença é uma doença espiritual, mas ela tem uma manifestação física, aparecem manchas na pele da pessoa e o processo de purificação, processo difícil, processo doloroso, a pessoa tem que passar pelo menos sete dias fora do acampamento, depois ele vai checar como que estão as manchas, as manchas aumentaram, diminuíram e só depois disso ele pode terminar o processo de purificação, também por exemplo ele tem que trazer um corban, ele vai fazer uma oferenda e essa oferenda é composta de dois pássaros, ele tem que trazer cedro, um pedaço de madeira de cedro, ele tem que trazer uma lã vermelha, lã tingida de vermelho que era obtido através de um pequeno verme e ele tinha que trazer também isopo que é um pequeno arbusto, então esse é o corban que ele vai oferecer para poder passar por esse processo de limpeza, de purificação espiritual. Os nossos sábios eles perguntam qual é o motivo, qual é a causa dessa doença espiritual da Tzarat? E a resposta tem alguns motivos, algumas causas que podem levar ao surgimento dessa doença, os nossos sábios eles apontam que principalmente três causas vão fazer surgir essas manchas na pessoa, não é só uma mancha física, é uma mancha espiritual. Os três motivos são, lachonará, ficar falando mal dos outros, denegrir as outras pessoas, o segundo motivo é o orgulho, a gente achar que nós somos melhores que as outras pessoas e o terceiro são os desejos desenfriados, a pessoa viver correndo atrás, de acumular bens, de buscar prazeres do mundo material, então esses três motivos que causavam a Tzarat. Olha que interessante, a gente falou que o corban são dois pássaros que são oferecidos, os pássaros dão uma dica desses três motivos, essas três causas que levaram ao surgimento da Tzarat. Em primeiro lugar, o filhote de passarinho, ele fica o tempo inteiro piando, o tempo inteiro abrindo a boca, isso é para lembrar daquela pessoa que faz o lachonará, a pessoa que fala demais, a pessoa que não pensa antes de falar, ele vai terminando falar mal dos outros, ele vai acabar, infelizmente, querendo denegrir as outras pessoas e ele vai terminar com Tzarat. Também os pássaros lembram para a gente que os pássaros, eles voam acima dos outros animais, assim também a pessoa orgulhosa, ele se acha melhor que os outros, ele acha que ele está acima das outras pessoas e por isso ele acaba tratando mal as outras pessoas. E a terceira dica que os pássaros dão para a gente, um passarinho, nesse instante ele está aqui pousado no chão, mas de repente ele levanta voo e vai embora, assim são os nossos bens materiais, agora está aqui na nossa mão, mas de repente pode tudo ir embora, tudo que a gente tem do mundo material, na verdade não é nosso, da mesma forma que veio, isso pode ir embora. Essas três razões, esses três motivos da Tzarat, na verdade elas estão completamente conectadas, porque a pessoa que vai estar motivada pelos desejos materiais, pela vontade de juntar bens materiais, essa pessoa vai dedicar a vida dela para isso. Quanto mais ela tiver bens materiais, ela começa a se achar que ela é melhor que os outros, que ela está acima dos outros e quando ela acha que ela está acima dos outros, ela infelizmente começa a fazer lachonar, a denegrir as outras pessoas. Então olha que incrível, tudo começa da pessoa não ter a ideia que a gente está de passagem aqui nesse mundo, a gente não veio pelo mundo material, a gente não está aqui para acumular bens, a gente veio com propósito espiritual, é verdade, eu preciso do mundo material, eu preciso ter uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso ter alimento na minha mesa, a gente tem que ter o mundo material, temos que interagir com o mundo material, mas não vive pelo mundo material, a gente tem que viver com o nosso objetivo espiritual. Olha que interessante, certa vez um rapaz nos Estados Unidos, ele quer ir para Estivar, ele está com vontade de estudar Torá, mas já estava na hora dele ir para a universidade, ele pede para o pai, olha pai, por favor, deixa eu passar seis meses na Estivar, estudar um pouquinho de Torá, depois eu volto e eu vou lá para a faculdade. Então o pai, ele concorda, o filho viaja, ele passa seis meses maravilhosos, ele está adorando estudar Torá, ele está crescendo, depois de seis meses ele liga para casa e fala, pai, olha, por favor, eu estou gostando tanto, me deixa mais seis meses. O pai já não gosta muito, falou, filho, a gente combinou uma coisa, eu falei, eu sei pai, mas eu estou gostando, eu estou crescendo, eu estou estudando Talmud, eu estou estudando Rumacha, eu estou aprendendo tanto, me dá mais seis meses, o pai concorda, meio a contragosto, mas tudo bem, mais seis meses, passam aqueles outros seis meses, de novo, maravilhoso, ele está crescendo, ele não quer ir embora, ele liga para o pai, pai, olha, por favor, o pai corta ele na hora, falou, acabou, a gente combinou uma coisa, não pai, olha, eu estou indo aí te buscar agora, você não vai vir por bem, você vai vir por mal, ele pega o avião, ele vai buscar o filho na Estivar, entra no quarto dele, olha, vamos lá, arruma as tuas coisas, comece a colocar tudo dentro da mala, na hora de ir embora, ele está passando pela porta do Rosh Hashivah, a pessoa responsável pela Shivah, para o Hashem, uma pessoa com Dere Heretz, com bons modos, ele entra para agradecer, Florav, olha, eu estou indo embora, vim buscar meu filho, mas eu quero agradecer, eu estou vendo como ele está feliz, como ele aproveitou aqui, obrigado por acolher meu filho tão bem, o Rosh Hashivah fala, você está vendo o teu filho tão feliz, por que você vai levar ele embora, deixa ele aqui, ele está crescendo, ele está estudando, ele está melhorando espiritualmente, deixa teu filho mais um tempo, esse homem começa a gritar com o Rabino, falou, Rabino, acorda, a gente está nos Estados Unidos, se ele não fizer uma boa faculdade, se ele não tiver um bom trabalho, com o que ele vai viver? O Rosh Hashivah olhou para aquele pai e falou, querido pai, se teu filho não tiver espiritualidade, com o que ele vai morrer? Olha que incrível, a gente tem que viver a vida inteira com essa claridade, a gente está aqui no mundo material, e daqui a gente não vai levar nada material, a gente vai levar os nossos bons atos, o nosso estudo de Torá, a nossa espiritualidade, esse é o nosso objetivo, infelizmente a gente acaba afundando nos desejos do mundo material, e muitas vezes a gente perde a nossa objetividade, mas a gente tem que ter essa claridade, usa o mundo material, mas usa com cabeça, usa com equilíbrio, porque o principal da nossa vida é a gente ter uma bagagem espiritual, para quando a gente sair desse mundo, a gente levar tudo que a gente conseguiu juntar de espiritualidade. Shabbat Shalom.